Música Nesta semana, nas aulas do Saber Direito, você aprende sobre direito e patrimônio cultural da humanidade. Quem apresenta o curso é o mestre e doutor em Direito Internacional, Fernando Fernandes. Ele mostra como compreender as vertentes de uma política de proteção ao patrimônio cultural da humanidade. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Fernando, professor de Direito Internacional e ministrarei esta semana um curso sobre patrimônio comum da humanidade e patrimônio cultural da humanidade. O nosso curso terá cinco aulas e vamos abordar diversos temas, desde o campo internacional até o campo do direito brasileiro, sobre as políticas de proteção dos bens culturais. A nossa primeira aula hoje é sobre o significado e a extensão da ideia de patrimônio comum da humanidade. Esse é um tema que vem se desenvolvendo no direito internacional desde o final da Segunda Guerra Mundial. O patrimônio comum da humanidade é uma expressão muito simples para indicar os bens e os direitos que são conferidos à coletividade humana. O que a gente quer dizer com isso? Nós queremos dizer tal qual no direito romano que nós aprendemos que as pessoas possuem bens como casas, joias, etc. e também direitos, direitos à sucessão, direito a casamento e assim por diante, nós também temos no campo internacional a possibilidade de transportar essa visão que vem desde o direito romano para o direito internacional, no sentido de que a coletividade humana também possui alguns bens e alguns direitos. Esse tema, como eu disse, vem se desenvolvendo principalmente pós a Segunda Guerra Mundial. E por que isso? Porque um dos temas mais presentes na comunidade internacional após a Segunda Guerra Mundial são as medidas de proteção da coletividade humana. Uma vez que se constatou que ocorreram bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki e grandes desastres populacionais, como os casos de genocídio, uma das principais preocupações da comunidade internacional e com a criação da Organização das Nações Unidas foi o desenvolvimento das políticas de proteção dos seres humanos. E entre essas políticas, nós temos o desenvolvimento do patrimônio comum da humanidade. Principalmente, começa no campo nuclear, ou seja, num primeiro momento, o desenvolvimento de regras para a proteção e garantia da energia nuclear. E como evitar determinados desastres para as populações civis. Depois, houve um desenvolvimento dessa matéria no campo ambiental. Principalmente em razão dos desastres ambientais em decorrência dos afundamentos dos superpetroleiros nos mares. Também em face do crescimento industrial, do crescimento populacional. Então, começou a se desenvolver cada vez mais uma preocupação e uma política de proteção da coletividade humana frente aos desafios futuros. Que desafios futuros? A possibilidade infeliz de extinção da sociedade humana. Por quê? Até então, isso não era trabalhado ou pensado. Ou vamos dizer que os eventos históricos eram considerados eventos temporais. Eles tinham início, um meio e um fim. Mas, pós-segunda guerra mundial, começa a se perceber que diversas ações humanas podem ser ações extremamente destrutivas. Então, começa a se desenvolver juridicamente esse princípio que nós chamamos de patrimônio comum. Para indicar que, através de gerações, certos bens continuam para a coletividade humana. E devem ser protegidos a bem da coletividade humana para garantir a sua sobrevivência. Uma primeira medida que nós percebemos sobre a formação do patrimônio comum é a aprovação do Tratado da Antártida de 1959. Esse tratado vai estabelecer que o continente Antártico deixa de ser um continente objeto de disputas políticas e territoriais entre diversas potências, na época principalmente União Soviética e Japão, e passa a ser um bem que não pertence a nenhum país e passa a pertencer à coletividade humana. Esse tratado, inicialmente celebrado por seis países, vai estabelecer e reconhecer que esses países abrem mão da soberania sobre a Antártida e a Antártida, então, passa a ser um bem que deve ser protegido para as futuras gerações em prol da coletividade humana. Posteriormente, nós temos o tratado sobre a exploração da Lua e demais corpos celestes, aprovado em 1967, celebrado entre Estados Unidos e a ex-União Soviética. Também pelo mesmo tratado, a Lua e os demais corpos celestes são considerados bens que pertencem ao patrimônio comum da humanidade e essas superpotências, na época, abriam mão de qualquer reivindicação soberana sobre a Lua e os demais corpos celestes. Por fim, um terceiro irmão dessa família chamada patrimônio comum da humanidade é o que nós chamamos de fundos marinhos, uma área determinada pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 82, que vai estabelecer que essa área pertence à coletividade humana, sem prejuízo de outras áreas marítimas pertencerem aos Estados. Diante disso, nós temos, num primeiro momento, então, o que nós chamamos de patrimônio comum da humanidade. Três bens assim reconhecidos, Antártida, Lua e demais corpos celestes e área ou fundos marinhos, que é a faixa oceânica, todos eles pertencentes à coletividade humana. Para uma melhor caracterização, juridicamente falando o que é patrimônio comum da humanidade, nós não podemos esquecer que existem quatro princípios que norteiam esse princípio maior, que é patrimônio comum. O primeiro princípio nós chamamos de princípio da utilização pacífica dos recursos. Todos os países que exploram esses bens devem dar uma destinação pacífica para os recursos e não pode utilizar esses bens ou Antártida ou Lua ou fundos oceânicos como depósitos militares, não pode utilizar esses locais como espaços para manobras militares e também não pode estabelecer nenhum tipo de aquartelamento de exército ou forças armadas que indique alguma predominância de um Estado sobre o outro ou dominação de um Estado sobre o outro sobre esses territórios. O segundo princípio é o princípio da igualdade entre Estados. Isso quer dizer que todos os Estados, inclusive na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, mesmo aqueles que não são países costeiros ou que não tenham mar, possuem direitos iguais e soberanos de explorarem todos os recursos provenientes ou da Antártida, ou da Lua, ou dos fundos oceânicos. O terceiro princípio nós chamamos de princípio da não apropriação nacional. Isso quer dizer que todos os países signatários desses acordos, tratado da Antártida, tratado sobre a exploração da Lua e a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, abrem mão de qualquer reivindicação soberana sobre esses territórios. Abrem mão, em terceiro, em favor de uma terceira pessoa. Essa terceira pessoa é a coletividade humana. E, por último, nós temos o princípio da cooperação internacional. Todos os países envolvidos na gestão e na exploração desses bens devem estabelecer uma política permanente de intercâmbio e de troca de informações sobre as descobertas científicas ali realizadas. Então, nós temos uma concretização do que nós chamamos de patrimônio comum da humanidade. Ou seja, os bens que pertencem à coletividade humana, regidos por três acordos internacionais e outros acordos complementares, principalmente na Antártida nós temos o sistema antártico de tratados que vai estabelecer diversos acordos que tratam desde a proteção ambiental e até proibições de exploração mineral. E esses acordos vão estabelecer essas quatro vertentes fundamentais que são consideradas relevantes para que esses bens sejam protegidos em benefício da coletividade humana. Tudo isso é importante para dar um significado e que seria uma síntese do que vem falado até agora. Historicamente, nós entendemos que o direito internacional, ele tinha até então, até meados da Segunda Guerra Mundial, praticamente um sujeito de direito internacional. Uma pessoa só que poderia estabelecer direitos e obrigações nas relações internacionais. Essa pessoa era o Estado. O Estado soberano, detentor de poderes e capacidade para celebrar acordos, para assumir obrigações internacionais. Pós a Segunda Guerra Mundial, as organizações internacionais, como ONU, UNESCO, Organização Mundial da Saúde e tantas outras organizações, passam também a ser consideradas sujeitos de direito internacional e, portanto, com capacidade de direitos e obrigações para assumir responsabilidades no campo internacional. E, por terceiro, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos, então, a coletividade humana. Ou seja, uma ficção criada pela comunidade internacional, pelos Estados e pelas organizações, de que essa coletividade humana, que seria a população do mundo, teria também direitos e obrigações e, portanto, uma vontade para assumir esses direitos e obrigações. Nesse sentido, então, os Estados e as organizações assumem a responsabilidade, em nome dessa comunidade, de proteger e gerir os bens a seu favor. É o que nós chamamos, no direito inglês, de trust, ou seja, uma relação de credibilidade. Através de diversas gerações humanas, os Estados e as organizações se mantêm firmes na condução da proteção desses bens. Daí, então, é importante lembrar que, a partir daí, também começa a se desenvolver o que nós chamamos de direitos intergeracionais, até então, uma concepção não desenvolvida ou muito pouco desenvolvida. Ou seja, pensar os ordenamentos jurídicos dos países, como a ordem jurídica internacional, não só no aspecto temporal. Pensar a ordem jurídica, os ordenamentos e os seus institutos, também, não somente no aspecto temporal. Pensar também no aspecto atemporal. O que nós queremos dizer com isso? Por exemplo, um contrato, muitas vezes, pode ter um aspecto temporal. Uma vez que uma pessoa falece, os direitos e obrigações resultantes desse contrato podem ser extintos. Isso é uma relação jurídica temporal, própria de um direito mais tradicional. Mas, na medida que se desenvolve a ideia dos direitos intergeracionais, o direito nacional e o direito internacional vêm desenvolvendo aqui o que nós chamamos de uma concepção de institutos jurídicos intergeracionais. Ou seja, mesmo com a morte das pessoas, determinados direitos e obrigações continuam permanentes através das gerações. É só observar a Constituição Federal de 88 que tem uma influência direta dessas concepções que nós estamos comentando sobre patrimônio comum da humanidade. Por exemplo, o artigo 216 da Constituição Federal diz que compete ao poder público e à sociedade a proteção dos bens culturais, que, de alguma forma, são importantes e relevantes para a formação da sociedade brasileira, cabendo a sua proteção para atual e futuras gerações. Ou seja, de alguma forma, o estabelecimento de uma política permanente de proteção através das gerações. Essa é uma questão nova. Além disso, nós vimos isso também no direito ambiental. Por exemplo, no princípio do desenvolvimento sustentável, que se resume em linhas gerais nas políticas em que tentam, de alguma forma, assegurar a proteção dos bens através de gerações ou dar uma vida máxima aos bens através de gerações. Principalmente para a sua questão da diversidade biológica e diversidade cultural. Também, ao se ver a aplicação desse princípio do direito ambiental, que é o desenvolvimento sustentável, em decorrência do patrimônio comum, vemos claramente a preocupação, então, dos formuladores das políticas públicas e também dos legisladores, no sentido de assegurar a existência de determinados bens para atual e futura gerações. Daí, então, que se cria uma relação que nós chamamos no direito de relação de direitos e obrigações atual e futura. A atual geração deve transmitir para a futura geração a mesma quantidade e qualidade dos bens ambientais que herdou. E é por isso que nós chamamos isso de um aspecto revolucionário no pensar do direito. Então, em linhas gerais, seria, de alguma forma, assegurar a proteção de uma floresta, ou seja, numa quantidade razoável que a futura geração possa herdar, mas também assegurar que essa floresta, não só em termos de extensão, mas em termos de diversidade biológica ou socioambiental, possa se manter para que a próxima geração possa usufruir de todos esses benefícios. Daí, então, nós temos claramente o que nós chamamos de direitos intergeracionais ou relação intergeracional. Uma derivação do patrimônio comum da humanidade, o princípio que eu acabei de expor, uma derivação em torno disso, é o princípio do patrimônio cultural e natural da humanidade. É uma derivação porque é um princípio que parte do mesmo pressuposto, ou seja, certos bens culturais e naturais devem ser protegidos pela comunidade internacional a bem da coletividade humana, mas esses bens continuam sobre a soberania dos Estados envolvidos. Então, há um elemento de distinção fundamental. No patrimônio comum, os Estados abrem mão da soberania e no patrimônio cultural e natural, os Estados continuam soberanos sobre os bens protegidos. Mas a ideia é a mesma, assegurar a proteção de determinados bens para a atual e para a futura geração. Onde nós encontramos isso? O desenvolvimento de um princípio do patrimônio cultural da humanidade é muito desenvolvido pelas ações da Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. A Unesco foi criada em 145 pelo Tratado de Londres e por esse tratado há uma missão institucional da Unesco em assegurar a proteção universal dos livros e das obras de arte em que a comunidade internacional tenha o interesse. Em consequência disso, a Unesco começou a desenvolver, a partir dos anos 50, diversos tratados internacionais que asseguram a proteção dos bens culturais da atual para a futura geração. Alguns tratados que merecem ser destacados e explicados aqui melhor. O primeiro, a Convenção de AIA de 54, que assegura a proteção dos bens culturais em caso de conflito armado. O segundo, a Convenção da Unesco de 70, que assegura a proteção dos bens culturais contra o tráfico ilícito ou contra a bando de obras de arte. A Convenção de 72, que assegura a proteção dos bens imóveis, ou seja, as cidades históricas, os monumentos e os bens naturais também, as grandes extensões, as florestas. E, em 2001, a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio Subaquático, a proteção dos bens culturais considerados fundamentais para a coletividade humana do ponto de vista submerso, tanto do ponto de vista dos rios como dos mares. Essas quatro convenções internacionais estabelecem a diversidade da proteção no campo imaterial. Em sequência, dentro desse ramo, nós temos a Convenção sobre a Proteção da Diversidade Cultural, de 2005, e a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Imaterial, de 2003, que aí começa a avançar uma outra etapa do desenvolvimento do princípio do patrimônio cultural. Ou seja, sair do campo apenas material, mas também caminhar para o campo imaterial e para o campo comportamental. Vamos agora à pergunta dos nossos estudantes. Qual a distinção entre patrimônio comum e patrimônio cultural da humanidade? A distinção entre patrimônio comum e patrimônio cultural, vou começar pela convergência. Ambos são princípios jurídicos, princípios reconhecidos pelo direito internacional. Ambos têm o mesmo objetivo, ou seja, assegurar a proteção de bens culturais e naturais da atual para a futura geração. Mas ambos têm um campo de distinção bem claro. Qual seja, os bens que pertencem ao patrimônio comum da humanidade são bens em que os Estados abrem mão de qualquer reivindicação soberana. São os bens que não pertencem a qualquer Estado, a qualquer título. Principalmente, como disse, a Antártida, a Lua e os fundos marinhos. E os bens que pertencem ao patrimônio cultural e natural da humanidade, por exemplo, Ouro Preto ou Olinda, que são cidades brasileiras, continuam sob a soberania do Estado brasileiro, mas é obrigação da comunidade internacional protegê-los da atual para a futura geração. Bom, diante da primeira resposta, então, na continuidade da nossa exposição, o que nós poderíamos, num primeiro momento, sintetizar é a importância da Unesco na proteção dos bens culturais e naturais, e principalmente dos bens culturais, que começa após a Segunda Guerra Mundial. Isso por uma razão muito simples, porque dentro do sistema das Nações Unidas, a Unesco é a organização internacional encarregada do desenvolvimento da política do patrimônio cultural. Não é sem razão que se chama Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Além disso, num primeiro momento, a Unesco foi a organização que liderou as atividades ligadas à proteção do meio ambiente pós-Segunda Guerra Mundial. Depois, essa atividade, de alguma maneira, foi diversificada para outros organismos ou programas ligados à ONU, como, por exemplo, o PNUMA e o PNUD. Mas, em linhas gerais, o que se tem claro hoje, e principalmente, diríamos assim, pós-Segunda Guerra Mundial, quando eu digo hoje, eu quero demonstrar pós-Segunda Guerra Mundial como uma etapa do momento histórico que ainda nós temos, as influências ainda desse momento pós-Segunda Guerra, no sentido de que uma das vertentes da política internacional de proteção dos mais diversos bens e dos mais diversos interesses, está focado também na questão da coletividade humana. Daí, então, o desenvolvimento desses dois princípios, patrimônio comum da humanidade e patrimônio cultural e natural da humanidade. Outro ponto importante que a Unesco desenvolveu muito bem foi a questão, de alguma forma, da organização da política de proteção, estabelecendo uma política de proteção em tempos de guerra e em tempos de paz. Ou seja, acordos internacionais voltados para a proteção dos bens culturais durante os conflitos armados, que a expressão mais correta é essa, conflito armado e não guerra, e também a proteção dos bens culturais durante os momentos de normalidade democrática, sem qualquer tipo de conflito. Além disso, dentro dessa política de proteção, a Unesco também diversificou ao estabelecer a proteção dos bens culturais imóveis, ou seja, as edificações, os monumentos, os prédios, etc., e a proteção dos bens culturais móveis, as obras diárias, as estátuas e assim por diante. Nesse sentido, nós podemos dizer que a Unesco, aliás, não é nenhuma expressão minha, é a expressão de um pensador espanhol que trabalha nessa área, Oriol, Casanovas e La Rosa, que a Unesco estabeleceu três vertentes da proteção dos bens culturais. Essas três vertentes nós podemos resumir em três modalidades de normas. Quais são? As normas de conservação, as normas de restituição e as normas de retorno. Ou seja, esses três agrupamentos nós encontramos em todas essas convenções que eu mencionei. O que quer dizer isso? As normas de conservação são aquelas normas jurídicas voltadas para a proteção dos bens culturais contra os atos de destruição ou contra situações que possam levá-los à deterioração. Por exemplo, um ato de vandalismo ou uma situação do tempo ou uma situação poluidora que pode levar à destruição de um bem cultural. Outra categoria de normas, nós chamamos de normas de restituição. Aquelas normas jurídicas são aprovadas pela comunidade internacional no sentido de devolver aos legítimos proprietários os bens culturais que são furtados, roubados, contrabandeados para outros países, outros territórios e, consequentemente, os seus proprietários têm o direito de recebê-los de volta. E, por último, nós temos as normas de retorno, que são, essa é uma das categorias mais importantes discussões atuais, que são aquelas normas que estabelecem o retorno de bens culturais que estão em determinados países europeus e que, de alguma forma, vieram de ex-colônias africanas e asiáticas e que, hoje, esses países, agora países independentes, ex-colônias, reivindicam o retorno desses bens. Essa terceira categoria merece uma especial atenção porque ela foi desenvolvida, também, pós Segunda Guerra Mundial, com os processos de independência das colônias. Na medida que elas foram se tornando independentes, elas começaram a reivindicar para as potências metrópoles colonizadoras o retorno dos bens que haviam saído dos seus territórios a título, juridicamente dizendo, lícito e que, com o princípio da autodeterminação dos povos, em que cada povo pode estabelecer o seu próprio destino, passa a ser objeto de reivindicação. Então, dos mais diversos exemplos nós temos sobre essa situação. O mais exemplificativo se trata, perdão, dos mármores do Lorde Eugin ou mármores da Acrópole de Atenas que se encontra no Museu Britânico e é objeto de reivindicação do governo grego, cuja independência foi em meados do século XIX e, desde então, vem reivindicando para o governo britânico o retorno desses bens para o território grego. Os países europeus desenvolvidos nesse campo argumentam que esses bens não deveriam retornar para as ex-colônias porque, de alguma forma, eles têm mais condições para a proteção desses bens contra eventuais ações de roubo, furto ou ações ambientais que podem levar à deterioração. Os países ex-colônias reivindicam o retorno desses bens sob o argumento de que o bem deve estar sempre situado no local onde ele foi concebido. Se ele foi concebido em território grego, ele deve retornar ao território grego. Nos últimos anos, o que a gente vem percebendo é um acordo, são, perdão, diversos acordos entre países europeus e ex-colônias africanas e asiáticas no sentido de estabelecerem tratados de cooperação cultural em que esses bens ora ficam um período nos países europeus e ora ficam um período nesses novos países, novos pós-Segunda Guerra Mundial, que conseguiram independência após a Segunda Guerra Mundial. O exemplo mais significativo nesse campo, como eu disse, são os lordes, são os mármores, perdão, do Lorde Eugênio. Além dessa tendência que eu comentei sobre o desenvolvimento das normas de retorno e, consequentemente, dos acordos de cooperação cultural, uma outra tendência contemporânea em face das ações Unesco foi o desenvolvimento nos últimos anos das políticas de proteção dos bens culturais e materiais, que, em linhas gerais, são as chamadas, os conhecimentos, são chamados conhecimentos tradicionais, que são as tradições orais, por exemplo. Nesse sentido, que vem se percebendo é como se deve proteger uma diversidade cultural a despeito da divisão territorial dos estados no mundo. Ou seja, um país pode ter várias comunidades e, consequentemente, vários comportamentos. Como se assegurar a proteção dessas comunidades e, consequentemente, desses comportamentos que são marcos de identificação dessas comunidades. Nesse sentido, a proteção do patrimônio cultural e material. As danças, os cantos, as poesias, a literatura, enfim, todo tipo de conhecimento que é transmitido de uma geração para outra, que é transformado e que não tem uma autoria específica, é uma autoria da própria comunidade, mas um elemento fundamental para marcar a distinção dessa comunidade, a sua cultura, em relação a outras comunidades. No Brasil, nós temos, desde 2000, a aprovação de um decreto que regula a proteção dos bens culturais e materiais como consequência dessas políticas da Unesco. E, agora, vamos passar a responder a segunda questão dos nossos estudantes. O que é a proteção dos bens culturais em tempos de conflito armado e em tempos de paz? A segunda pergunta refere-se à distinção entre a proteção dos bens culturais em caso de conflito armado e em tempos de paz. Essa é uma construção tradicional do direito internacional que vem, mais ou menos, desde meados do século XVI, quando os primeiros autores europeus sobre a matéria começaram a escrever os tratados de direito internacional. Modernamente, pós Segunda Guerra Mundial, essa distinção é utilizada para indicar as convenções internacionais que vai cuidar de proteção de bens culturais em caso de conflito armado. Por exemplo, como se dá a construção de abrigos para a proteção de bens para que, nessa construção, evitem eventuais bombardeios. E, numa outra classificação, você tem a proteção dos bens culturais, ou seja, convenções voltadas para a proteção desses bens na ausência dos conflitos armados. Então, consequentemente, a diretriz da política de proteção é outra. Por exemplo, como evitar ações ambientais poluidoras que possa levar à deterioração desses bens. Na verdade, essa classificação é mais para sinalizar qual ênfase a comunidade ou de um país ou internacional está dando na proteção de um bem. Ou uma ênfase num contexto de conflito armado ou uma ênfase num contexto de ausência de conflito. proteção em tempos de conflito armado e proteção em tempos de paz. Diante aí da resposta, então, como eu estava dizendo, a gente poderia, de alguma forma, sintetizar essas ações da Unesco em torno da proteção em algumas etapas. A primeira etapa, eu diria que seria uma etapa que vai da Segunda Guerra Mundial até 54, que é uma etapa ainda de estruturação da organização e ainda a ausência de uma grande normativa internacional sobre a proteção. Depois, uma segunda etapa que seria desde 54 até 2001, que cuida da proteção dos bens culturais imóveis nas suas mais diversas vertentes. Como eu disse, proteção em tempos de conflito armado, em tempos de paz, bens móveis, imóveis e assim por diante. E uma terceira etapa, a partir mais ou menos dos anos 2000, há o desenvolvimento de políticas de proteção de bens culturais que nós chamamos imateriais. Como eu disse, as práticas ou os comportamentos culturais de certos grupos ou comunidades, desde comunidades indígenas ou não indígenas, que levam à formação de certos conhecimentos que não podem ser apropriados e que são elementos fundamentais para a manutenção da vida dessas próprias comunidades e desses grupos sociais. Diria em linhas gerais que são essas as três grandes etapas de atuação da Unesco na proteção dos bens culturais. Isso no campo internacional. E eu enfatizo muito o papel da Unesco porque realmente foi a organização e continua sendo a organização até o momento que empreende essas políticas de uma maneira praticamente soberana. Posteriormente ou melhor paralelamente às ações da Unesco o que nós temos é no direito brasileiro a partir de 88 do ponto de vista jurídico o desenvolvimento também bastante diríamos assim encorpado das políticas de proteção dos bens culturais. Isso começa a Constituição de 88 no seu artigo 216 que cuida da proteção do patrimônio cultural brasileiro e dos princípios em torno desse patrimônio e que será objeto então da nossa última aula que nós vamos desenvolver. Ainda em relação à Constituição como eu estava dizendo a partir de 88 nós então temos claramente a definição de uma política de proteção e curiosamente essa política vai estabelecer os princípios fundamentais que diríamos assim são modernos mas ao mesmo tempo ela abriga uma legislação mais antiga a exemplo da lei do tombamento o decreto lei 25 barra 37 que é considerada ainda uma lei atual e de ampla aplicação na proteção dos bens culturais do Brasil e do ponto de vista moderno a Constituição de 88 assegura entre outros princípios uma concepção que nós diríamos dinâmica da proteção dos bens culturais porque a Constituição estabelece que a formação dos bens que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro decorre da formação dos grupos sociais que formam a sociedade brasileira ou seja é uma visão dinâmica no sentido de que se contempla bens culturais ligados a aspectos históricos antigos mas também bens culturais modernos que revelam as manifestações contemporâneas de grupos da sociedade brasileira e portanto caracterizam essa sociedade tanto em tempos anteriores como nos tempos atuais ainda falando da Unesco e retomando esse papel dela considerado um papel fundamental o que se deve levar em conta é que hoje quem exerce o papel de uma instituição numa relação que nós chamamos de trust com a comunidade internacional na proteção dos bens culturais é a Unesco ou seja a organização que de alguma forma fará o papel da arca de Noé de alguma forma vai selecionar os bens culturais e naturais considerados mais importantes para a comunidade internacional e cuidar dessa transmissão desses bens para as gerações futuras então comumente nós chamamos isso de uma ação de arca de Noé juridicamente chamamos isso de uma relação de trust ou seja uma relação de confiança dizê-lo em que um ente assume a responsabilidade em nome de uma coletividade e transmite garante a proteção desses bens para as futuras comunidades diante disso o que se percebe também cada vez mais é uma ampliação dos organismos da Unesco em relação à proteção dos bens culturais e que atua em diversos países por exemplo no caso da convenção de 72 que cuida da proteção dos monumentos ou das edificações de importância para a coletividade humana nós temos o comitê do patrimônio mundial em relação às organizações não governamentais que trabalham com a Unesco nós temos o ICOMOS que é o Instituto o Conselho Internacional para a Proteção dos Monumentos e Sítios Históricos temos também o ICROM ou Centro de Recuperação dos Bens Culturais que se situa em Roma temos também o ICOM que é o Conselho Internacional dos Museus ou seja a partir da formação da Unesco da sua criação em 45 e do seu desenvolvimento houve um desenvolvimento também de diversas organizações internacionais governamentais e não governamentais que auxiliam a Unesco nesse papel por fim no aspecto natural nós temos a UCN ou a União Internacional para a Conservação da Natureza que também é um parceiro importante da Unesco e assume várias responsabilidades em nome da Unesco na proteção dos bens naturais no caso brasileiro por exemplo a Mata Atlântica do Descobrimento que se encontra na Bahia ou a Mata Atlântica do Sudeste que estamos aqui que tem mais concentrada aqui no litoral de São Paulo bom diante disso e pelas pela exposição aqui colocada o que nós poderíamos em linhas gerais começar a dar uma síntese da nossa aula a síntese fundamental é passar a ideia de que pós-segunda guerra mundial a coletividade humana passa a ter um papel fundamental nas políticas internacionais passa a ser também um dos elementos a serem considerados nas políticas internacionais diante disso dentro dessas políticas ligadas à coletividade humana as políticas de proteção dos bens culturais e naturais e mais fisicamente a proteção dos bens culturais pelas ações empreendidas pela Unesco que aí fará uma distinção entre princípio do patrimônio comum da humanidade que são os bens que pertencem à coletividade humana e não estão restridos à soberania dos Estados e os bens que estão sob a soberania dos Estados mas há um interesse na coletividade na sua proteção e diante disso passamos a responder então a terceira questão o que são medidas de proteção dos bens culturais a política de proteção proteção é uma expressão que possui vários significados e por ter vários significados compreende-se que política também tem várias vertentes como eu vinha dizendo aqui na exposição por exemplo proteção pode estar ligado à manutenção da integridade física de um bem então é uma política ligada à conservação por exemplo restauro recuperação de monumentos estátuas etc tal qual vem ocorrendo atualmente nos trabalhos de recuperação das estátuas do aleijadinho em São Jesus do Matosinho mas também temos aquelas políticas ligadas ao combate ao tráfico ao contrabando para evitar o desaparecimento permanente de um bem ou seja um bem que é furtado ou roubado vai para o território de um outro país cai nas mãos de alguma pessoa que ninguém conhece e eventualmente desaparece ou seja a comunidade internacional perde um elemento fundamental na coleção dos bens culturais que ela dispõe então a política de combate ao tráfico ou do contrabando é uma política voltada para evitar o desaparecimento de um bem e ao mesmo tempo que esse bem retorne ao seu verdadeiro proprietário e de alguma maneira seja acessível publicamente que todos possam de alguma forma usufruir desse bem ou pesquisando ou contemplando ou admirando e assim por diante também como política podemos considerar as situações ligadas à diversidade cultural ou seja como diversas comunidades grupos sociais podem conviver coexistir com comportamentos culturais diversos e consequentemente protegendo os bem culturais diversos ou seja talvez para um determinado grupo social é importante uma determinada literatura uma determinada obra e para outro isso não tem relevância nenhuma mas como se estabelecer a convivência desses grupos no sentido de que cada um respeitará a proteção dos seus próprios bens isso também está dentro de uma política de proteção e também temos que levar em conta a política de proteção voltada para a proteção em tempos de conflito armado e tempos de paz como eu tinha respondido na questão anterior então uma política de proteção em linhas gerais eu resumiria como qualquer política empreendida pelo poder público de um país e pela sua sociedade ou pela comunidade internacional através das organizações que visa de alguma forma assegurar a durabilidade dos bens e a sua visibilidade para toda a comunidade bom respondida a pergunta damos continuidade então a nossa aula gostaria também de enfatizar depois de demonstrar as tendências atuais das políticas de proteção e o que é princípio do patrimônio comum e princípio do patrimônio cultural da humanidade que essas políticas de proteção já vem se desenvolvendo há muito tempo elas são tradicionais no direito internacional há conhecimento de textos obras livros enfim tratados que desde o século 16 os primeiros autores internacionalistas os primeiros tratadistas como Grossius Puffendorf falam sobre a proteção dos bens culturais mas num determinado momento a concentração ou a discussão sobre essas políticas era em torno da proteção em tempos de guerra ou seja era feita uma análise de como os bens culturais poderiam ser protegidos em eventual conflito armado só a partir do final do século XIX com o desenvolvimento das grandes cidades e portanto com o desenvolvimento das políticas urbanísticas é que começa a se desenvolver a preocupação da proteção em tempos de paz e aí então de alguma forma essa proteção nasce da necessidade de conviver convivência no meio urbano entre prédios antigos e prédios novos a partir do início do século XX começa a se desenvolver aí sim pelas organizações internacionais uma política de proteção contra o contrabando porque na verdade diversos países começam a desenvolver uma legislação mais rígida de proteção dos seus bens culturais e começa a estabelecer diversas regras que vão restringir a exportação e importação principalmente os países europeus e esses países europeus tem como modelo os estados papais que tem uma tradição desde o final do renascimento desde o final do século XV e XVI no desenvolvimento de uma política de controle da exportação de bens culturais para outros países por conta disso a partir de 1919 com a criação da Liga das Nações uma organização antecessora da Unesco é desenvolvido um braço dessa organização chamada Instituto Internacional de Cooperação Internacional esse instituto sediado em Paris vai de alguma forma tomar essas tendências antigas e modernas de então e aí começa a desenvolver uma série de trabalhos visando o desenvolvimento de convenções internacionais relativas à proteção dos bens culturais esses trabalhos num primeiro momento são coordenados por um jurista belga famoso no campo internacional chamado Charles de Vichê que vai elaborar duas convenções internacionais uma relativa à proteção dos bens culturais em tempos de conflito armado e outra em tempos de paz que resulta em dois projetos resulta em dois projetos em 1939 esses projetos são submetidos aos países para uma apreciação mas infelizmente em decorrência da segunda guerra mundial as atividades do instituto são encerradas e consequentemente esses projetos ficam na gaveta além disso nesse momento de existência das ligas das nações que vai de 1919 a 1939 e também da existência do seu instituto internacional de cooperação intelectual há uma atividade intensa no sentido de promover algumas alianças com a sociedade internacional no sentido de instituição de congressos conferências para promover o intercâmbio sobre discussões sobre questões de proteção dos bens culturais uma dessas políticas a gente vê claramente em 1931 com a conferência Atenas que é o congresso internacional de arquitetura moderna que se realiza em Atenas com uma atitude intensa da liga das nações que busca reunir uma série de especialistas urbanistas e arquitetos para a elaboração de uma política modernista de proteção das cidades de revigoramento das cidades mas também de proteção dos bens culturais mais antigos que estão nessas cidades a atuação como eu disse da liga das nações é uma atuação extremamente importante porque ela vai servir de atuação preparatória para as ações da Unesco pós a segunda guerra mundial muito do material muito da experiência muito do repertório que ela acolheu nesse período esse material é passado para a Unesco como uma organização sucessora e consequentemente para a elaboração dessa política de proteção dos bens culturais que eu venho falando e que aí se torna permanente a partir da segunda guerra mundial e sendo assim como eu estava dizendo tanto a liga das nações como a Unesco e o instituto internacional de cooperação intelectual que vigorou até o início da segunda guerra mundial o papel importante de todas as organizações em comum foi detectar as tendências antigas vamos dizer e modernas relativas à proteção dos bens culturais de alguma forma detectar as práticas de proteção ligadas em tempos de conflito armado que vem desde o século XV até o século XIX e ao mesmo tempo captar as políticas que vieram se desenvolvendo a partir do final do século XIX até a segunda guerra mundial ou seja no sentido de ao captar essas tendências quando eu digo essas práticas sociais que se dão em diversos países de alguma maneira são comuns mas o papel delas foi ao captar essas práticas dar uma certa institucionalização a elas dando a elas um caráter de política aí política eu gostaria de retomar porque eu venho falando isso o tempo todo política no sentido de como uma instituição age no meio social e busca transformar esse meio social através de diversas ações então como a Unesco ao captar essas tendências pode voltar ao meio social ou de um país ou da comunidade internacional transformar o comportamento desses grupos através da introdução de certas políticas o que a gente vê claramente é que o papel da Unesco e das organizações anteriores foi extremamente importante porque ao alicerçar essas políticas provocou transformações uma das transformações que a gente vê claramente hoje no campo internacional que seria um resumo de tudo que eu venho falando da ação dessas organizações é por exemplo a responsabilidade criminal da pessoa por danos ao patrimônio cultural essa regra foi estabelecida pelo Estatuto de Roma de 98 que é o tratado que cuida do Tribunal Internacional Penal Permanente que julga pessoas que eventualmente praticam crimes contra a humanidade ou crimes de guerra ou crimes de genocídio e entre os crimes de guerra nós temos lá a possibilidade de uma pessoa ser processada e julgada por atos de pilhagem e de vandalismo contra o patrimônio cultural durante um conflito armado então o que nós percebemos num primeiro momento a ação dessas organizações foi a elaboração de políticas de proteção em aliança com certos grupos internacionais que tinham uma preocupação com os bens culturais talvez uma visão diríamos mais aristocrática depois uma ação voltada mais para a proteção dos bens em prol da coletividade humana depois uma proteção mais voltada para a coletividade humana reconhecendo as diversas distinções dos grupos sociais que fazem par da coletividade humana e por fim essa responsabilidade chegarem no campo internacional em âmbito individual até se chegar na responsabilidade criminal das pessoas e aí então podemos fazer a nossa síntese do que foi exposto até o momento como eu havia dito a nossa preocupação foi demonstrar a formação de dois princípios fundamentais no campo internacional princípio do patrimônio comum da humanidade e princípio do patrimônio cultural e natural da humanidade como eu disse a distinção entre esses dois princípios é que no primeiro reside os bens culturais que não fazem parte da soberania dos estados e no segundo os bens continuam fazendo parte da soberania dos estados mas ambos tem um ponto em comum porque ambos estão voltados para a proteção da coletividade humana ou estão voltados para impulsionar políticas em prol do bem estar da coletividade humana segundo aspecto a ser considerado é que todo o desenvolvimento desses princípios se deve muito às ações da Unesco que vai fazer uma organização da política dos bens culturais essa organização e eu diria institucionalização se dá nos mais diversos campos desde a proteção contra ações de destruição contra o desaparecimento e a proteção em tempos de conflito armado e em tempos de paz por último eu gostaria de agradecer a atenção e a participação de estudantes pesquisadores e todos os interessados sobre o tema e convidamos a todos assistirem o tema da próxima aula obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto